Oi gente! E há pedidos! Tô de volta com mais uma maquiagem, um black total aqui, porque a mulherada tá pedindo. Vamos começar então? Eu vou começar com a sobrancelha, vou dar uma marcadinha aqui. Só quero fazer uma observação para as pessoas tomarem muito cuidado com a sobrancelha. Tem gente marcando demais, por exemplo, a sobrancelha é mais clara, marca com a sombra preta. Cuidado, porque às vezes pesa demais e não fica legal, viu gente? Vamos lá? Eu vou marcar a minha. Com essa sombra aqui, ó, eu pego esse meu pincelzinho chanfradinho aqui e vou usar esta sombra aqui, que é uma sombra marrom. Um marrom mais claro, que é mais ou menos o tom da minha sobrancelha, tá? Esse tom aqui, ó. Eu teria até que molhar um pouquinho pra ela dar uma pigmentada. Ela não pigmentou muito bem aqui, não. Não sei o que tá acontecendo hoje. Mas eu vou pegar um lápis que eu tenho de sobrancelha aqui da Mary Kay e eu vou dar aqui uma incrementada aqui. Aí, deu uma borradinha aqui. Eu gosto de consertar essa borradinha com a própria base. Porque como a gente vai fazer a maquiagem preta, eu sempre gosto de fazer o olho antes, vocês sabem, né? Porque o preto cai muito aqui. Quando você tá com a pele pronta, não tem jeito. Você pode ajeitar e tal aqui, mas não vai ficar 100%. Às vezes fica até parecendo que você tá com um pouco de olheira. Então eu vou usar essa base aqui, que é a Studio Fix da MAC. Essa é a NC20, que é a que sempre eu uso pra minha pele, tá? Lembrando que essa tonalidade aqui é uma tonalidade pra uma pele amarelada. Que a gente tem a pele rosada e amarelada. A minha é amarelada. Então eu vou usar essa aqui. Então eu vou pegar esse pincel aqui. Eu gosto porque esse é aquele pincel do qual você pode depositar, né? Não vai esfumar. Eu quero depositar. Eu ia usar um lápis preto, tá? Você pode usar um lápis preto, em vez do que eu vou usar aqui. Como meu lápis preto da Mary Kay acabou, eu vou usar essa sombra preta aqui, que é uma sombra cremosa. E eu vou usar ela. E depois, em cima dela, eu ainda vou passar a sombra em pó. Pra ela durar bastante. E isso aqui funciona como um primer mesmo. A sombra cremosa. Antes de eu espalhar esse preto aqui, eu vou dar uma esfumada com o marrom. Pode usar qualquer tipo de sombra. Você pode usar uma sombra cintilante. Você pode usar uma sombra mate. Eu vou usar esse marronzinho aqui, ó. Que é o marrom terra. Eu adoro usar esse marrom terra. E vou marcar o côncavo aqui. Porque nós vamos fazer um preto esfumado de marrom. Agora sim, a gente vai espalhar esse preto aqui, ó. Aí a gente vai subindo ele. Estão vendo? Agora nós vamos pra sombra em pó. Eu vou usar essa aqui, dessa paleta aqui. Ele é bem preto. Tem uma pigmentação muito preta. Eu vou usar esse próprio pincel. E aí vocês estão vendo que faz uma melequinha aí, né, gente? Que faz uma baguncinha até boa. Então, eu vou dar uma esfumada aqui. Eu vou pegar um outro pincel pra esfumar. Eu vou esfumar com esse aqui. Vocês estão vendo que ele é mais gordinho, né? Aqui, ó. Ele é bem mais gordinho. Então vamos esfumar. Eu vou agora fazer aqui abaixo da sobrancelha. A gente vai dar uma iluminada. Aí o que que acontece? Nesse ponto que a gente tá, a gente vai fazer uns acabamentos. Mas antes a gente vai fazer a pele. Depois da pele pronta, que a gente vai ver mais ou menos como é que tá esse olho, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpeza aqui. Porque olha a quantidade de preto que cai aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês, tá? Pega um demaquilante. Olha aí, gente. A sujeira, ó. Por mais que você limpe essa pele depois, com base, não adianta. Vai ficar moleirinha aqui. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer a pele, tá? E aí, hoje, especificamente, normalmente eu não uso pó, né? Essa base, ela é um pouco mate já. Hoje, especificamente, eu vou usar esse pó. Ele é o pó Studio Fix também. Segue a mesma linha da MAC. Ele é um pó muito fino. Ele deixa a pele da gente muito, assim, aveludada. Passei uma camada bem generosa. E aí, vamos dar acabamento aqui. Acabamento do preto. Como eu disse pra vocês, o lápis é super importante, tá? Que seja um lápis muito preto. Aí, é isso mesmo. A gente, a intenção é sujar mesmo. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai pegar um pincelzinho menor. Tipo esse aqui, por exemplo. Quer ver? Aí, você vai ficar... Vai melar no preto. Tira o excesso. Dá uma batidinha assim. E vem aqui, ó. Aí, o que que a gente faz? Porque eu vou usar cílios postiços aqui. Eu vou passar um pouco de delinador antes. Agora, eu vou colocar os cílios, né? Porque é uma maquiagem sem cílios, gente. Por favor. Não é maquiagem. E agora que a gente já tá com o olho pronto, vamos então para o nosso contorno. Pronto aqui. Iluminar. Tô usando o da MAC. Aquele que eu sempre uso. Adoro ele. Pronto. E agora o batom. Eu vou usar esse batom aqui, ó, gente. Esse batom da MAC, tá? Esse batom é lindíssimo. Ele tem uma cor linda. E aqui a gente ainda pode dar mais um ar de glamour aqui. Vamos colocar um pouquinho de glitter? Vamos? Pera aí. Gente, olha que lindo que é esse glitter. Um pouquinho, mas é pouquinha coisa que a gente passou mesmo. Dá uma diferença total aqui na sombra. Tá pronta a nossa maquiagem de hoje. A gente fez o pretão, o black total, que é a queridinha das meninas. Espero que vocês tenham gostado do meu preto esfumado com marrom. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho